Olá, tudo bem? É possível o universo expandir acima da velocidade da luz? O Neil deGrasse Tyson respondeu essa pergunta. Bem! Se nós pensarmos no início do universo, a taxa de expansão era mais rápida do que hoje. Aliás, essa velocidade está diminuindo, mas vai aumentar novamente por causa da influência da energia escura. Mas esse é um fenômeno à parte. No início do universo, e isso é totalmente correto, ele se expandia mais rápido que a velocidade da luz, mas isso não viola o princípio de que não se pode viajar acima da velocidade da luz. Eu sei que isso soa paradoxal, mas é assim que acontece. O limite da velocidade da luz vem da teoria da relatividade especial de Einstein, o qual descreve o movimento dos objetos isoladamente ao movimento do tecido espaço-tempo. Já a relatividade geral descreve o esticamento, entre aspas, do tecido espaço-tempo, não especificamente das coisas que se movem por si mesmas nele. Então, no início, é o tecido espaço-tempo que está expandindo, e não algo se movendo através dele. É como se fosse um efeito elástico. O tecido espaço-tempo está se esticando, e você não está movendo informação através dele, mais rapidamente que a velocidade da luz. Mas se você estica o tecido, você pode expandir a uma velocidade ilimitada, relativamente à velocidade da luz. Assim, é como se pegássemos uma fita elástica e a esticássemos. O que está, digamos, embutido nesta fita, viaja com velocidade ilimitada, mas não as coisas que viajam por si mesmas nessa fita. Bom, gente, essa foi a resposta que o Nildegra Steyson deu no seu programa StarTalk. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para o tweet, onde ele fala sobre esse assunto, sem legendas, mas ele responde a pergunta do ouvinte com essa explicação que eu traduzi para vocês aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like ou dislike. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.